6 minutos de live sem áudio, uma salva de palmas para os 99 guerreiros que estão assistindo 6 minutos de uma live sem falar. Subaza, salve the worst player, a idade bateu. A idade bateu, o cara não sabe ligar o áudio. Mas não tem problema não, sabe para quem mais que a idade bateu? Para o Pelé. E eu sei que o Pelé vai chegar aqui agora no Calvismo FC, eu não tenho nem... Não, para, para de caô. Para de caô, Gotim. Para de caô. Cadê o nosso Icon? Acho que está tudo certo aqui para o Icon já, hein? Acho que está tudo certo. Tudo certo. Estamos prontos para o Icon. Mas enfim, vamos mandar esse aqui para a gente começar lá. Salve, salve, Alvinha. Salve, Anderson Gusmão. Como é que você está, meu mano? Seja bem-vindo aí à nossa live no TikTok. Olha o Petit. Não, mano. Não, não, não. Não fala isso. Não fala isso que atrai. Aí atrai. Quem apostou, apostou. Quem não apostou, não aposta mais. Então vamos lá. Vou preparar aqui. Já vou mandar. Vou mandar que nós temos aqui um compromisso. Nossa, você curte o Bino? Não estou gostando mais. Achei que ele foi nerfado. Mano, já mandei, rapaziada. Já mandei. Vamos ver o que é. É Prime. É Prime. Beleza? A única coisa que eu sei é que ele é Prime. Mandei para o clube. Beleza? Preparados para a caçada. Vou mandar agora Ucrânia. Vamos lá. Vamos lá. Mandei. Não é Ucrânia. Beleza. Beleza. Ok. Por enquanto estamos indo. O que vocês acham de mandar Portugal agora? Posso mandar Portugal agora? Tá bom? Portugal. Não é. Eu não sei se eu fico feliz ou triste. Fico triste por causa do Eusébio e eu fico feliz por não ser um Rui Costa. Esse aqui é um ponto importante para a gente ressaltar aqui. Posso mandar o México? Posso mandar o México? Vamos lá. Vamos lá. O México em 5, 4, 3, 2, 1. O Busca já está no clube. Será, mano? Mandei. Não. Cara, eu acho que Barez seria o único que não ia jogar aqui no Calvismo. É um dos poucos icons que nem aqui no Calvismo ele tem vaga, mano. Beleza. O pessoal está falando muito de Itália, então eu vou mandar Itália. Beleza? Vou mandar Itália. Posso mandar? Ah, pessoal, o TikTok bateu a meta, então vamos de Itália. Aí sim. Aí sim, hein? Nada de Barezzi hoje. Nada de Barezzi. Vocês peguem Barezzi e Gattuso e joguem no lixo porque eles não vêm no Calvismo FC. Calvismo FC é time de sorte. Aqui a gente está virado para a lua. Não tem erro. Não tem erro. Eu quero mandar a Inglaterra. Eu quero mandar a Inglaterra. Tem muita gente falando aí, Bob Moore. Tem gente falando Barnes. Barezzi, eu quero mandar a Inglaterra. Posso mandar a Inglaterra? Vamos lá, pessoal. O TikTok bateu a meta. Então eu vou mandar agora a Inglaterra. Mas eu estou com medo, cara. Eu vou mandar. Eu não vou nem olhar, hein? Opa. Não é. Não é, né? Eu mandei certo? Mandei. Não é a Inglaterra. Que beleza. Será, mano? Garrincha seria GG também. Eu ficaria contente com ele, hein? Leet Money vem. Ah, tem o Leet Money, mano. Leet Money também. Posso mandar a Dinamarca? Posso mandar a Dinamarca? Vou mandar a Dinamarca agora. Escócia também? Esqueci da Escócia. Peraí, peraí, peraí. Ah, não. Escócia é nessa página. Esqueci. Vamos lá. Mandei a Dinamarca. Nada de Dinamarca. Nada de Laudrup. Nada de Schmeichel. Aí sim. Aí sim. Eu vou fazer o seguinte, família. Eu vou mandar goleiro. Eu vou mandar goleiro. O que vocês acham de eu mandar goleiro? Posso mandar? Eu acho que goleiro ia ser divertido. Porque aí a gente vai eliminar muita coisa ruim. Né? Goleiro é um negócio que ninguém quer. Então, acho que eu vou mandar goleiro agora só pra gente ver. Beleza? Vamos mandar goleiro. Cara, mas eu confesso que eu tô com medo. Que eu acho que pode ser o Cacilhas ainda. Pode ser o Cacilhas. Vamos lá. Olhando de ladinho. Vai jogar no Calvismo FC. É só isso que eu tenho a dizer. Agora, rapaziada, a gente tem isso aqui, ó. Finlândia. Finlândia, hein? Finlândia. Posso mandar Finlândia? Rafael, obrigado pela Rosa aí no TikTok, meu mano. Tamo junto. Um abraço. Vou mandar. Vou mandar Finlândia. Bem-vindo, Lettman. Será, mano? Vou mandar, hein? Graças a Deus, caras. Agora, eu quero saber de vocês o seguinte. Eu posso mandar Espanha e França? Vamos começar com a Espanha? Agora, pode ser uma série de porcarias da Espanha. Ai, Xabi Alonso, manos. Xabi Alonso me preocupou agora, hein? Nem lembrava que existia. Sabem quem é? O Hierro. Eu não me lembrava. Vou mandar Espanha agora. Mandei. Aí sim. Nada de Espanha. Nada de Espanha. Ronaldo pode vir. Ronaldo pode vir. Eu acredito. Eu acredito. O que vocês acham? Vamos continuar seguindo a ordem e mandar a França agora também? Bem-vindo, Petit. Vai ser o Dr. Sócrates. Nossa, mano. Vai vir Desailly. Eu vou mandar. Vou mandar a França. Beleza? Mandei. Em parte é bom. Em parte é ruim. Não é o Vieira. Não é o Zidane. Mas também não é o Petit. Não é o Blanc. E toda aquela galera ali que ninguém quer, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar a Argentina agora. Vamos mandar o Argentina. Tem muita gente falando em Riquelme. Riquelme, eu acho que aqui a gente elimina 90% das porcarias com a Argentina. Beleza? Vamos mandar a Argentina logo. Beleza? Mandei a Argentina. Nada. Nada de Crespo. Nada de Verón. Nada de Zanetti. Nada. Nada disso. É isso. Manos, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Tem muita gente falando zagueiro. Eu vou mandar zagueiro primeiro, então. Vou mandar zagueiro primeiro, que tem muita gente falando zagueiro. Beleza? Já sabem. Vou mandar agora. Mandei. Não é zagueiro. Não é zagueiro. Estão deixando a gente sonhar, hein? Defensor. Tem como ver defensor de uma forma geral? Ah, tem. Vamos fazer assim, então, hein? Agora é a hora, hein? Agora é a hora de separar os homens dos meninos. Aqui a gente elimina os laterais também. Beleza? Vou mandar defensor. Mandei. Não é defensor. Manos, vou mandar meio campista. Meio campista. Mas olha só. O Cruyff, ele conta como SA. Então, se ele vier... O Gullit é MC, não é? O Gullit é MC, não é? O Gullit é MC. Já tem uma aposta rolando, família. O Pelé. O Pelé tá como meia ou como ata? Eu acho que ele tá como meia, né? Se é SA, ele só aparece como atacante. Beleza? Pessoal, o TikTok já bateu a meta por muito. Então, eu vou mandar agora meia. Mandei. Não é? Estão deixando a gente sonhar. Estão deixando a gente sonhar no Calvínio UFC, hein? Então, só sobrou ataque. Nós só temos essas quatro posições aqui, ó. Sendo que a gente eliminou muitos países. O que vocês querem primeiro? PD primeiro? Vamos PD. Beleza? E eu vou mandar PD direto. Não vou nem enrolar. Vamos mandar PD direto. Vamos lá. Cara, eu tô achando que é SA, hein? Eu estou achando que é SA. Não é rival da PE. Rival da PE. Rival da PE. Então, vamos mandar PE. Vamos mandar PE. Beleza? Vamos mandar PE. Posso mandar PE? Vamos lá? Vamos lá? Mandei. Cara, SA ou atacante? É SA ou atacante? O que eu vou mandar agora, família? SA ou ataque? Eu vou mandar atacante? Ou SA? O que vocês querem primeiro? Atacante? Atacante? Vai no SA? Vai no atacante? Vamos no atacante? Cara, eu estou sentindo o cheiro de Ronaldo fenômeno aqui, hein? Eu estou sentindo. Eu vou deixar SA por último, porque se for SA vai ser um Cruyff ou Pelé. Entenderam? É um Cruyff ou Pelé. Então, vou mandar atacante agora, hein? Acabou? Então, vamos lá. Mandei. Atacante. Ai, cara. Eu acho que foi... Eu acho que foi o último país que faltou dos fracos. Mas não seria... Não está ruim. Eu achei GG. Eu achei muito bom. Vamos ver aqui os detalhes dele, ó. A três de perna ruim é brincadeira, hein? Straight Cove. Três de perna ruim. Mas ele joga de PDPE e SA. PDPE, SA e ata. Caras. Caras. Isso aqui foi GG, não foi não? Ele vai jogar. Aqui ele vai jogar. Eu acho que eu vou botar ele de atacante até, ó. Eu acho que eu vou barrar aqui e vou botar 4-4-2 com o Ozzyman de atacante junto com ele. Ou então o Mário Gomes. Bota ele e o Mário Gomes. Forragem, vai ver? Forragem, família? Rapaziada, o meu time todo é forragem. Essa é a verdade. O meu time inteiro é forragem. Eu acho que eu vou jogar assim, ó. Aí eu boto ele de segundo atacante, ó. Pô, assim tá legal, não tá não? Ele é 700k. Tá ruim, não. Tá bom. Muito obrigado a todos vocês pela presença. Agradeço de coração pela força que vocês estão mandando sempre aqui na nossa livezinha. Sejam muito bem-vindos sempre à família Bovinho Fute. Tamo junto. E bora jogar. Um abraço, irmãos. Vamos lá, hein? Vamos lá. Vamos lá.